Mais uma de falar de amor Ontem pensei nesse nosso amor Triste ao ver que o sonho acabou Passei tempo para perceber Eu me ganhei porque só você me fez E agora? Achar que eu era o homem mais feliz do mundo Ao morrer por uma noite de prazer Você foi cortando as minhas asas Me deixando prisioneiro desse amor Desse amor Alguém melhor pra você escutei Você entrou no meu coração Hoje vejo que era tudo ilusão Baby, oh baby, o que foi que você fez Justo quando pra você eu me entreguei Achar que eu era o homem mais feliz do mundo Ao morrer por uma noite de prazer Você foi cortando as minhas asas E deixando prisioneiro desse amor Mas desse amor Você me fez sentir o amor E hoje fico nessa dor Chegou, entrou na minha vida E me deixou Você me fez Achar que eu era o homem mais feliz do mundo Vou morrer por uma noite de prazer Você foi cortando as minhas asas E me deixando prisioneiro desse amor Desse amor Prisioneiro desse amor